Na manhã desta terça-feira, uma reunião no gabinete do prefeito de Jaguaruna reuniu representantes de diversas entidades da região, moradores, comerciantes e veranistas para propor medidas urgentes para coibir os danos ambientais provenientes da instalação de granjas de suinocultura nas proximidades da Lagoa do Arroio Corrente. Dessa granja de suíno instalada praticamente às margens da Lagoa do Arroio Corrente a um quilômetro do balneário de Jaguaruna e o cheiro é insuportável, é um clamor de toda a população. O objetivo é fazer com que cesse imediatamente essas atividades dessa granja de suínos porque está causando um dano irreparável não só para os balneários, mas para toda a população de Jaguaruna. O proprietário tem todas as licenças ambientais para o funcionamento, mas de acordo com pesquisas feitas pelos representantes das entidades e moradores há muitas irregularidades e a propriedade não poderia estar funcionando. A gestão passada que deu essa licença foi no ano de 2012, por incrível que pareça, ano eleitoral e também o Instituto do Meio Ambiente do município. Não entendi por que deram essa licença, porque eles são conhecedores disso, haja visto aqui na região, nos municípios vizinhos acontece isso e permitiram um empreendimento desse no nosso município que hoje está causando todo esse problema. A granja está em funcionamento desde julho do ano passado e está a apenas 600 metros da Lagoa da Jaguaruna. A maior preocupação da população é que os dejetos suínos contaminem um lençol freático, tornando impotável a água da Lagoa. É uma lagoa com água, ela serve de água potável para o município de Jaguaruna, para o balneário de água corrente e é o nosso maior patrimônio. Então é inadmissível, não existe balneário que eu conheça e qualquer pessoa conheça que tenha uma granja de suíno instalada nas suas margens. Isso é inconcebível. Clayton tem documentos que comprovam que o lençol freático da região tem água mineral e a instalação da granja pode impedir a exploração desse bem natural. Tem um imóvel ao lado do empreendimento da suinocultura, no qual eu fiz análise do subsolo e deu água mineral. Os outros empresários de fora, a gente queria montar uma empresa de captação de água mineral próximo ali, só que por enquanto nós estamos no projeto em stand-by por causa do medo da contaminação do subsolo. De acordo com o presidente da Associação Empresarial de Jaguaruna e Sangão, a CIRG, o comércio da cidade depende do turismo, principalmente na temporada de verão e as granjas instaladas em locais próximos de praias e lagoas podem prejudicar o desenvolvimento turístico de Jaguaruna. Então nós trabalhamos pela construção da BR-101, trabalhamos pela construção do aeroporto, trabalhamos pela construção da Interpraias, da Estrada de Ferro e aí chega um investimento desse, que eu não tenho nada contra o cidadão, mas sim contra o seu investimento e vem comprometer o desenvolvimento da região. O departamento jurídico da prefeitura garantiu que ações já começaram a ser tomadas. As primeiras providências já estão sendo tomadas, solicitamos com o departamento do meio ambiente a documentação referente à liberação da granja, vamos entrar em contato com o Ministério Público Federal e com o Ministério Público Estadual para cientificá-los do que está ocorrendo no local e o mais breve possível vai ser tomada uma medida cautelar, solicitando a paralisação dos trabalhos até que se comprove que realmente se há ou se não há alguma possibilidade de prejuízo ao meio ambiente, ao lençol freático e até mesmo aos próximos moradores. Obrigado.